Primeiramente, quero dizer que você vai aprender bem rápido a colocar LED em seu bauleto para ele trazer maior segurança e sim qualquer alteração na parte elétrica. Isso mesmo, vai ser utilizada pilha para o funcionamento do LED. Por consequência, você não vai precisar mexer em nada na parte elétrica da sua motocicleta. Sem riscos de perda de garantia, curto-circuito ou outros procedimentos. É um vídeo bem rápido. Vamos lá?